bora a 3, vamos a 3, vamos a 3, bora, bora cara bateu nessa desgraça, não é para ter batido não vou clipe nessas coisas não, que dá bom olha, ele sabe pilotar de ré é o melhor que você não vou clipe nessas coisas não, que dá bom olha, ele sabe pilotar de ré